Os custos da pecuária leiteira aumentaram quase 20% no ano passado. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, e a Maruza Trevisão traz pra gente os detalhes. 2021 foi de grandes desafios para o produtor rural. Um deles foi lidar com os altos custos de produção. Na pecuária leiteira, as despesas registradas no ano passado foram 19% maiores que as de 2020. A alta das commodities no mundo todo, principalmente do petróleo, elevou os preços dos principais insumos da atividade, deixando a produção, o transporte e até a distribuição dos produtos mais caros. Além disso, a forte valorização do dólar elevou as despesas com as importações das matérias-primas para suplementos, minerais, adubos, agroquímicos e medicamentos. O grupo de custos formado por adubos e corretivos foi o que mais valorizou no ano passado, subiu quase 80%. Além disso, os combustíveis avançaram 53,28% e suplementação registrou um incremento de 32,37%. Ainda, segundo o CPEA, o preço do leite pago no campo recuou 2,96% em dezembro, para R$ 2,12 o litro.